Para iniciar a preparação do motor, quais as ferramentas necessárias, eletrônicas? Cara, se for a preparação do cabeçote, só a preparação do cabeçote, você vai precisar de uma micro-retífica ou uma furadeira, fresas, limas, pedras, lixas, isso para a preparação do cabeçote, beleza? Você consegue fazer preparação das válvulas, preparação do cabeçote em si. Agora, quando a gente fala assim, ah, eu quero uma coisa a mais, vou fazer retífica, vou fazer plana, aí você já precisa de um torno, uma brunidora, certo? Já precisa talvez de uma sorveteira, beleza? São detalhes aí, então depende muito. Agora, se é mais para a preparação em si, cavas no pistão, uma furadeira de bancada, já tendo uma furadeira de bancada, uma furadeira de mão, uma micro-retífica, fresas, limas, algumas ferramentas especiais como bailarina, ferramenta para fazer squish e algumas ferramentas para fazer cavas no pistão ou você faz com a própria válvula ali, você já faz, assim, muita preparação sem precisar. E você vai depender só, um exemplo, de acertar a taxa, planar, rebaixar ali no cilindro, no cabeçote, tirar na cabeça do pistão. Às vezes até algumas ferramentas especiais, com a furadeira de bancada, você consegue tirar na cabeça do pistão. Então, algumas coisas você vai ter que terceirizar, outras não. Então, com ferramentas simples você já consegue fazer muito, mas muitas preparações, beleza? E basicamente o que você vai precisar ter é o conhecimento ali dos cálculos. Executando os cálculos, você pode terceirizar a maioria das coisas para fazer no motor, certo? De parte retífica, de parte usinagem, você pode terceirizar a maioria das coisas e você consegue executar uma boa preparação, beleza? Beleza?